E aí, bom dia torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal CPR, o canal Porco Raiz Pra quem não me conhece, eu sou o Leoneto, vou contigo até o final desse vídeo e te convido a vir comigo da mesma maneira até o final do vídeo, vamos junto Tem bastante informação pra gente falar hoje, vamos falar do Verdão? Bora lá então! Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu queria pedir pra você que se não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, tá legal? Ativa o sininho das notificações, dá aquele like maroto pra fortalecer o vídeo do Porco Raiz É esse like que faz o vídeo seguir, subir pra chegar a mais torcedores palmeirense Então eu te peço isso de coração, capricha no like, assistiu o vídeo Gostou do conteúdo? Não custa nada apertar o botãozinho, dá aquele soco no like, tá legal? Eu vou colocar também aqui as nossas redes sociais, tá acontecendo um sorteio Vai acontecer agora no dia 10 de maio, sorteio de um quadro igual esse daqui, ó Muito legal! Então se inscreve lá, se inscreva no nosso Instagram Que você pode ser sorteado e ganhar um quadro maravilhoso desse lá da Dominos Decorações, tá legal? E pra vocês que estão com necessidade financeira, vou colocar aqui embaixo No primeiro comentário fixado, um link pra um produto digital muito barato Que vai trazer conhecimento pra você trabalhar no conforto do seu lar Um celular e a sua internet, um computador, notebook e a sua internet Pra você conseguir dar um up aí no seu orçamento Só R$39,00, é muito pouco, menos do que uma pizza, torcedor É isso aí, dá uma corrida lá, a capricha, quem sabe não te dá uma força aí, tá legal? Vamos pro vídeo! Vamos começar falando então do jogo de hoje, torcedor Hoje às 20 horas o Palmeiras vai estar lá em Campinas, no Brinco da Princesa Pra encarar o Guarani, né? O Guarani do interior Pra gente ver se se recupera no Campeonato Paulista Todos nós sabemos que o Palmeiras meio que abdicou do Campeonato Paulista Em função da quantidade de jogos de dois em dois dias É difícil você manter uma equipe descansada e preparada para jogos importantes Jogando de dois em dois dias, né? Você joga num dia, tem que se refazer num outro dia E no segundo já está jogando novamente Então assim, não tem tempo de treinamento É óbvio que tem que se mesclar os atletas e tem que entrar com um time misto E é isso que o Abel tem feito Só que a gente não tem conseguido grandes êxitos no Campeonato Paulista A maioria dos torcedores acha que a gente deve deixar o Campeonato Paulista Pra lá, pra gente nem passar da fase de grupos Pras oitavas de final com mata-mata Mas assim, é importante nós ficarmos bem no Campeonato, né? Não podemos ir lá pro final da tabela Isso é complicado Então vamos torcer pro Palmeiras hoje mesmo O misto consiga fazer um bom jogo lá contra o Guarani E trazer os três pontos aí pra tabela Tá legal? Vamos pro próximo tópico Hoje às 14 horas vai ser realizado o sorteio dos dois potes, né? Dos confrontos da Copa do Brasil Os próximos confrontos da Copa do Brasil Nós temos lá, vou subir o pote aqui Temos o pote 1 onde está o Palmeiras E o pote 2 onde estão os adversários do Palmeiras Dá uma escolhida aí, torcedor Quem você acha que o Palmeiras deveria pegar agora Nos próximos jogos aí da Copa do Brasil E assim que sair o sorteio Eu trago pra vocês ou em vídeo ou lá no Instagram Então não perde Segue a gente no Instagram pra você estar sempre muito bem informado Tá legal? Os potes estão aí na tela Dá uma olhada, pausa o vídeo se for necessário Coloca aí nos comentários quem você gostaria de pegar na Copa do Brasil Vamos começar a falar um pouquinho de contratações e especulações Torcedores Tati Castelhanos Eu recebi agora essa informação que eu estou colocando aí na tela pra vocês Dizendo que o New York ainda está no processo de decide e não decide Muito já se cravou de que o Tati Castelhanos já estava a contratar Faltava só assinatura Mas está demorando né? Tanto pro New York quanto pro Palmeiras Colocarem esses papéis na mesa Assinarem Darem o ok E o Palmeiras fazer o pix do valor Lá pros Estados Unidos Fechar o câmbio Mandar essa grana embora E trazer o atleta aqui Para o nosso elenco Para nos ajudar nas competições Que a gente tanto precisa de um centro avante E de um ponta de lança Mas dessa vez me parece Conforme diz o post De que o New York como não tem substituto A altura Como não tem o centro avante e reserva Ainda está meio reticente Não sabe se faz Se não faz Está Assim nos últimos momentos Para assinatura E fica nessa Vou ou não vou Vou ou não vou Que complicado né Torcedor É Uma novela que parece que não tem fim Parece que não tem último capítulo É impressionante Então assim Tati Castelhanos Muito bem encaminhado Porém ainda Não é do Palmeiras Vamos para a próxima aí Aquilo que a gente gostaria Mas parece que não é dessa vez E a última de hoje Torcedor Como eu sempre falo A última porém Não menos importante É sobre o Lucas Lima Nossa Eu dormi feliz da vida Porque ouvi alguns burburinhos De que o Lucas Lima Ia finalmente ser vendido Até na nossa live de ontem Nós vibramos bastante Com essa possível venda Do Lucas Lima Mas hoje vem do site O nosso palestra Parece que Não há Nenhum tipo De sondagem Que tenha chegado Ao Palmeiras A sociedade esportiva Ao Palmeiras Então assim É uma especulação Até o momento Lucas Lima segue No centro de treinamento Se recuperando Da lesão na coxa Lesão essa Que a gente não sabe Onde ele adquiriu né Torcedor Talvez tenha caído No banheiro de casa Talvez jogando videogame Ficou nervoso Chutou a mesa E se lesionou na coxa A gente não sabe Porque não tem jogado né Torcedor Então é muito complicado Mas ele segue lá Em recuperação Dessa lesão na coxa Não há nenhuma proposta Que tenha chegado A mesa Dos dirigentes Do Palmeiras Tá Então portanto É uma especulação Não tem nada De efetivo Comentou-se até Em valores né Em alguns milhões De dólares Mas seria muito interessante Vendermos o Lucas Lima Porque tem um salário Altíssimo Com a parte de luvas E com a parte de Direito de imagem Etc etc Quase um milhão de reais É o custo desse jogador Aos cofres Do nosso Palmeiras Então seria muito interessante Vendê-lo Já que em contrapartida Ele não nos dá Praticamente nada Né Em torno A nível de resultado No futebol Mas acho que E não foi dessa vez não Torcedor vai ficar Para uma próxima Tá legal Queria agradecer muito A sua participação A sua paciência A sua audiência Queria que você deixasse O like Para ajudar o Porco Raiz A subir E chegar a mais Palmeirenses Com as nossas informações Tá legal Se não é inscrito Se inscreve Vamos para frente Muito obrigado E hoje tem jogo Não percam Em 20 horas Lá no Brinco da Princesa Em Campinas Contra o Guarani Um grande abraço Fiquem com Deus Avante palestra Um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma